Bom, hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui no BloxFruits, cara, tipo, eu geralmente só entro aqui pra fazer vídeo sobre o BloxFruits e também pra, né, tá fazendo diversos vídeos aí que, tipo, vocês já estão acostumados. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, tá? A gente vai jogar um pouco, né, fazer uma ride e tudo mais, jogar um pouco e aproveitar. Eu quero tá mostrando pra vocês algo que talvez vocês não saibam, mano. Óbvio, se você já sabia disso, você vai comentar pra mim aqui embaixo, aqui, né, nos comentários, pra eu saber, né, mano? Mas creio eu que uma boa porcentagem dos players não sabe disso, cara. E isso é algo que me animou muito, que me deixou muito feliz, porque, sei lá, mano, BloxFruits, você está ligado, que é um jogo gigante e vai ser muito louco se isso realmente acontecer, tá ligado? Eu vou aproveitar pra agirar o Random Fruit aqui. Bom, no caso, como vocês já viram do título aí na Thumb, né, o Hippie Indra, ou melhor dizendo, né, velho, um dos donos do jogo, né, porque dá pra ver que o Hippie Indra também é um dos donos, mas eu acho que não é o único, se é que eu tô certo, né, mas, velho, o Hippie Indra, pra quem não tá ligado, tá fazendo um jogo novo, cara. E isso é muito da hora, tá ligado? Pô, velho, pra você parar pra pensar, velho, o dono do Blox, mano, ele tá fazendo um jogo igual o Blox, porém de outro anime. Cara, que felicidade. Isso é muito bom, porque eu não vi a hora de poder jogar um jogo novamente desse anime, cara. Assim, é de Naruto que eu tô falando. Vocês sabem que depois da queda do Shinobi Life 2, meio que tem um tempo que não lança nenhum jogo, assim, interessante de Naruto, cara. Tipo, o Shinobi Life é um bom jogo, mas realmente, velho, não é o que a gente quer, tá ligado? E agora, mano, a gente finalmente vai poder jogar um joguinho aí, velho, de Naruto, bem interessante. No caso, né, o Hippie Indra, né, pra melhor dizer assim, tá fazendo aí um jogo de Naruto, tá? Ele postou isso já tem bastante tempo, a gente tá no mês 11, ele postou isso no mês 10 do ano passado, então já tem um ano e um mês que ele postou isso, bora botar aí, né, mais ou menos. E, cara, vai dar muito bom, eu acho, cara. Eu não vejo a hora dele lançar esse jogo, se é que ele vai lançar por agora, né, eu não sei, velho. Mas eu tô muito animado pra esse jogo. Bom, ele postou algumas coisas no Twitter, né, falou algumas coisas, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? A gente não vai só ficar especulando aqui, conversando. Eu vou mostrar algumas coisas que realmente o Hippie Indra postou, e aí vocês vão comentar pra mim o que é que vocês acham, tá? Óbvio, vai ter alguém ou alguma pessoa que já sabia disso, mas muitas delas também não vão saber, cara. Até porque vocês geralmente gostam de ficar jogando, né, vocês não caçam novidades. Tem muita gente que não usa Twitter também e provavelmente não vai saber disso. Bom, bora lá. Eu vou estar mostrando pra vocês isso que eu quero dizer, né, isso que eu tô falando aqui, né, as coisas que o Hippie Indra postou. E logo em seguida a gente vai estar fazendo uma ridezinha aqui no Blox, tá? Tem um tempinho que eu não entro no Blox aqui, né, até porque esses dois últimos dias eu tava viajando. Ih, tava gravando outro jogo, só os caras tão fazendo lau, velho. Caraca, os caras tão fazendo lau, velho. Nossa, eu queria que desse pra eu entrar, mano. Pena que não dá. Então bora lá, galera. Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu tô falando aqui, que o Hippie Indra postou. Bora lá, eu vou estar vindo aí, mano. Acho que o cara vai me atacar. É, imaginei. É, imaginei que ele fosse me atacar. Ah, velho, trollou, galera. Imaginei que o cara fosse atacar, velho. Olha que cara doido, mano. Qual é, mano? Sai pra lá, Tadala. Bora fugir aqui, galera. Ah! Bom, o cara me deixou em paz, então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que eu queria mostrar. Bora lá, galera. Bom, no caso, vindo aqui no Twitter, mano, olha só o que o Hippie Indra original, né? Preciso dizer que eu tô fazendo coisa fake, né, mano? Vídeo fake, ó. 400 mil seguidores, esse é o Hippie Indra oficial, tá? Voltando aqui, olha só o que ele postou, cara, no dia 5 de outubro de 2021. Ele postou assim. Eu tenho trabalhado no futuro irmão do Bloxfruits. Então, basicamente, vai ser um jogo novo aí, igual o Bloxfruits, só que de outro anime, como eu já falei pra vocês. E tá aqui tudo bonitinho, né? Não vai demorar muito pra esse jogo lançar, creio eu, né? Até porque, tipo, sei lá, galera. A gente já tá aí, basicamente, né, em 2023, né? E como vocês estão vendo aqui, ele postou isso em 2021. Então, já tem mais de um ano, né? Eu diria que já tem mais de um ano. A gente já tá quase às 23. Eu chuto que sai em 2023, eu diria, né? Bom, aqui tem dizendo assim. Eu tenho trabalhado no futuro irmão do Bloxfruits com a turma nos últimos meses. Em breve no PC, X-Mobile. Então, o jogo vai lançar pra PC e Mobile. Em breve, tá? Em breve, não quer dizer muita coisa. Mas se já tem mais de um ano aí que isso tá sendo desenvolvido, creio eu, galera, que deve sair em 2023. Bora ficar de olho e bora esperar. Bom, mal posso esperar pra mostrar a todos vocês. E aqui tem outras pessoas que estão trabalhando no jogo, né? Como esse carinha, né? Que esse carinha aqui também é um dos donos do Bloxfruits. Eu diria, eu não sei como é que funciona. Mas aqui tá dizendo co-creator, né? Então é o co-fundador. Então é como se fosse um sub-dono, tá ligado? E tem outro carinha também, que é esse Arrubadit aqui, que eu não sei quem é. E tem esse cara aqui também. Então tem uma galera louca. Eu vou estar mostrando pra vocês isso aqui, né? Meio que esse teaserzinho. E por esse teaserzinho, vocês vão ver que é de Naruto, ó. Eu vou abrir aqui. Pera aí. Eu quero abrir o link separado, mano. Deixa eu ver se consigo. Vou abrir a URL aqui, que é pra vocês verem, mano. Ó. Eu vou abrir o link aqui. Aqui vocês vão conseguir analisar. Presta bem atenção que vocês vão ver que é de Naruto, ó. Pela roupa também, vocês já conseguem ver que é de Naruto. Mas presta atenção nos ataques. Ó o Shidori. É um Shidori isso aí, pô. Tá ligado? Ó. Ali tem um dummy ali no mapa, né? Tem um NPC no mapa, que não quer dizer muita coisa. Mas só pelo correr e pela habilidade já dá pra ver que é de Naruto, né, mano? É, mano. Tá bem na cara. Ah, Tigre. Você pode estar errado. Mas não. Não tem como não, pô. Olha. Olha o som. Olha o som da habilidade, cara. Vocês podem até ir no Twitter. Nesse Twitter do Hiper Indra, que vocês vão ver tudo bonitinho. Olha o som da habilidade. E olha a carreirinha do NPC e tudo mais, velho. É literalmente uma habilidade de Naruto, mano. Não tem muito segredo, velho. Olha isso. É, galera. É basicamente a habilidade de Naruto, cara. Ou seja, os devs do Bloxfruits, né? Os donos do Bloxfruits estão fazendo um jogo de Naruto do mesmo estilo do Bloxfruits, né? Com o mesmo tipo de gameplay, com o mesmo tipo de combate, o mesmo tipo de moagem, né? E de grind, vamos dizer assim, de forma de upar, né, mano? Vai ter os mesmos tipos de missão. Vai ter várias... Sei lá, mano. Vai ter várias coisas, vários puzzles, tá ligado? Resumindo, galera. Podem esperar que logo menos, quando vocês... Menos esperar, na verdade, vai estar sendo lançado aí um novo jogo do Bloxfruits, né? Da galera que desenvolveu o Bloxfruits. Só que de Naruto, cara. Isso que vai ser o mais interessante. Imagina aí, velho. Que bagulho totalmente diferente, né? Pra quem tá acostumado a jogar só o Bloxfruits, agora a gente vai ter dois jogos aí muito top aí na plataforma. Dois jogos gigantes que vai ser tanto esse de Naruto quanto o Blox. Eu, sinceramente, não vejo nada de jogar esse jogo de Naruto, tá? Tipo, o Bloxfruits é um jogo muito bom e tal, os caras... Não tem o que reclamar, tá ligado? É muito divertido. Tem muita coisa pra fazer. E esse jogo de Naruto não vai ser diferente. Até porque Naruto tem muito conteúdo também, viu, cara? Pra ser sincero, viu, mano? Tem conteúdo que dá pra dar e vender, tá ligado? Então vai ter muito o que os caras fazerem. Não vai faltar conteúdo, cara, por um bom tempo, né? E, velho, você é louco, galera. Imagina aí, mano, a gente jogando um jogo que seria basicamente um Bloxfruits só que de Naruto. Cara, que loucura, mano. Na moral mesmo, eu não vejo a hora, mano, de fazer um negócio desse, de poder jogar um jogo desse. No caso, a gente não tem muito mais vazamento sobre esse jogo, né? Que o Bloxfruits tá fazendo, né? No caso, os donos do Bloxfruits. Infelizmente, não tem como a gente mostrar mais coisas. Mas eu não vejo a hora da gente poder tá testando um jogo desse, cara. Tá testando não, tá jogando, tá ligado? E Pindra postou isso em 2021, cara. Será que eles já postaram mais alguma coisa? Não sei, não sabemos, cara. Só resta agora esperar, né, galera? Provavelmente, deve ter mais alguma coisa relacionada a esse jogo e eu não vi ainda, né? Não cheguei a pesquisar. Bom, se a gente vir aqui no Twitter, vocês vão ver que a galera tá comentando aqui, ó. Uh, Shidori, Naruto Game, tá vendo aí, ó? Tá todo mundo comentando Naruto Game. Todo mundo sabe que é um jogo de Naruto, né? Tá meio que, tipo, na cara, tá ligado? Não tem muito o que esconder, não, velho. É o que eu falo, galera. Próximo jogo aí do Blocks Fruits vai ser um jogo de Naruto, o que vai ser muito louco, tá, cara? Tipo, pô, para pra pensar aí, né, galera? O quão da hora vai ser a gente, basicamente, tá jogando um jogo de Naruto feito pelos devs do Blocks, cara? Eu não vejo a hora de poder fazer isso aqui. Bom, eu acho que é isso. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de deixar o likezão, você que assistiu até aqui. Porque, mano, é novidade boa, hein, galera? Pô, jogo novo é sempre bem-vindo. E, sinceramente, velho, o Blocks Fruits não tá perdendo nada em lançar um jogo de Naruto igual o próprio Blocks Fruits, né, mano? Seria bem loucura, né, mano? Imagina aí o quão da hora não seria, mano? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falows e eu fui. Tchau!